Aí galera, vou fazer um videozinho aqui pra mostrar pra vocês, encostar aqui no, entre duas carretas, não sei se vai ficar legal, mas vamos ver, olha lá, vamos ver no espelho lá, você entra com a frente da carreta, até onde dá, olha lá, depois, você volta, aí você sai com a frente da carreta. Deixa eu passar um carrinho que tá lá, aí você sai com ela, faz tipo uma meia lua, né, você sai com ela de volta pra cá, olha lá no espelho lá, agora, vou manobrando, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, é melhor, olha lá, igual está sendo um carro pequeno, e vai estercendo o volante aqui, olha. Aí, você viu que ele ficou lá, a distância dos 30 centímetros, você vai, vai fechando, até endereitar, olha o detalhe do cavalinho, olha. Agora, sem direito de cavalo, direito de cavalo, olha lá, endereitando. Olha lá, perfeito. Só um direito pra frente aqui, olha lá, ficou certinho, olha, distância dos 50 centímetros. O outro lado aqui tá certinho, como eu já expliquei pra vocês lá, olha, só olhar a sombra lá, olha, tá vendo a sombra lá? Da carreta, olha a distância lá, olha, vê a sombrinha, olha, você se baseia pela sombra. Aquele clarão lá no meio, olha, é a distância que você tem ali de 2 metros do caminho que tá atrás, olha. Aí no 1, e aqui também, olha, 2 metros aqui e 2 metros lá. Estacionamento tranquilo, beleza?